Rio de Janeiro chamando ao vivo, Rodrigo Viga aqui com a gente. Viga protegido, está chovendo no Rio de Janeiro, é Vigá? Aproveita e conta para a gente sobre a crise da água, que já se arrasta desde o ano passado. Agora, além de não ter da água contaminada pela geosmina, tem também a falta da água para alguns moradores da população aí, é? Exatamente, Adriano. Por mais irônico que possa parecer, é a pura realidade. Está chovendo a berça. A gente está aqui abrigado, eu, o cinegrafista Márcio Marzullo, porque essa chuva caiu de forma torrencial agora e a perspectiva é que ela continue ao longo do dia. Mas se cai chuva do céu, ela não cai das torneiras de muitos moradores aqui do Rio de Janeiro, diversos bairros, zona norte e zona oeste da capital. Como não bastasse a crise da geosmina, agora é a crise da falta d'água. Minha cara, Adriano, ouvintes e internautas da Jovem Pan, apesar do problema, a CEDAI diz que é uma questão pontual, que o fornecimento vai ser normalizado nessa segunda-feira. Agora, voltar ao normal da água aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nesse ano de 2021 que mal começou, é ter água com cheiro, gosto e cor de terra em casa. Assim não dá, assim não pode, como diz o outro, né, minha cara, Adriano? Não pode, terrível. E viga mesmo com essa chuva forte, como fica o retorno das aulas presenciais na rede municipal? Será que vai atrapalhar? Adriana, hoje nós temos a retomada das aulas na rede municipal, estadual de ensino do Rio de Janeiro, mas, felizmente, vai ser uma retomada de aulas através do ensino remoto, do ensino à distância. O ensino presencial ainda não será dessa vez. Por enquanto, já tem até reclamações de pais e de alunos e dificuldade de acesso às aulas remotas. Será através da TV Escola, também de internet e de aplicativos. Aqui no município, as aulas presenciais dentro da sala de aula, com todo aquele protocolo de saúde, elas começam no próximo dia 24 e no estado no dia 1º de março. Agora, os professores estão, eu diria, de certa forma, claudicantes e hesitantes, porque dizem que até agora não foram imunizados contra a Covid-19, viu, Adriana? A gente segue acompanhando esse drama, né, e esse retorno das aulas do sistema híbrido, pelo menos por enquanto aí no Rio. Agora, vamos falar um pouquinho de coronavírus. A tão esperada vacinação já teve que ser interrompida em uma cidade aí da região metropolitana. Teve confusão? Conta pra gente os detalhes. É, estava uma verdadeira bagunça com o Pernão da Palavra, uma verdadeira zona em São Gonçalo, na região metropolitana. O que que acontece? O município não seguiu, né, os parâmetros do plano, do Programa Nacional de Imunização e decidiu iniciar a vacinação por um grupo prioritário, profissionais de saúde, mas de todas as idades, sem estabelecer um critério etário. O que aconteceu? Muita gente de outras cidades. Municípios foi até lá, formando filas, tinha até jovem na fila, buscando imunização no município de São Gonçalo. Diante desse problema de notificação do Ministério Público e a necessidade de um rearranjo, de um ajuste nessa vacinação, o município decidiu suspender a imunização a partir desta segunda-feira, mas como a comunicação não foi muito bem feita, está cheio de gente na fila lá em São Gonçalo, nos pós-saúde, acreditando que vai ser imunizado, viu, Adriana? Que problemão, hein? O Viga, e sobre o incêndio no Ninho do Urubu, a tragédia praticamente que anunciada, completa agora dois anos, tem novidade no caso, ninguém, vários meninos jovens morreram nesse acidente, nesse incidente, ninguém foi condenado até então? É, minha cara, Adriana, dois anos da tragédia, infelizmente, justamente em 8 de fevereiro de 2019, pegava fogo, né, concentração de atletas da base do Flamengo, conhecido na sede do Ninho do Urubu, como é conhecido na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na ocasião 16 jovens ficaram feridos e 10 acabaram morrendo. Dois anos passados da tragédia, até agora ninguém foi condenado. O Flamengo, depois de muitas negociações e tratativas, conseguiu acordos com 16 famílias dos sobreviventes e 8 famílias e meia, vamos dizer assim, daqueles que, infelizmente, se foram, né, porque um casal, o pai aceitou o acordo, mas a mãe não aceitou o acordo. Minha cara, Adriana, ouvinte internautas da Jovem Pan, Ministério Público do Rio de Janeiro, já denunciou à Justiça 11 pessoas pela tragédia do Ninho do Urubu, que hoje completa dois anos, entre elas o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. todos já viraram réus na Justiça por crime de incêndio culposo qualificado e também por lesão grave. A Justiça precisa ser um pouco mais célebre nessa tragédia, né, minha cara, Adriana? Com certeza. A gente segue acompanhando o caso. Rodrigo Viguez, notícias do Rio de Janeiro, que começa essa semana debaixo de muita água, de chuva forte, temperatura de 23 graus por lá, Tiago.